Boa noite. A Constituição Federal Lei Máxima do Brasil completou no último dia 5 de outubro 25 anos de vigência. Aprovada após a queda da ditadura por representantes eleitos pelo povo, a Constituição garante aos brasileiros uma série de liberdades civis, direitos sociais e políticos. Mas apesar do avanço, muitos artigos criados por ela ainda não foram regulamentados. Além disso, 47 emendas modificaram o texto original e várias outras estão em discussão no Congresso Nacional. Os 25 anos da Constituição cidadã, seus avanços e desafios para o futuro estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, convidamos Pedro Henrique Alves, presidente em Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos também Arthur Stanford, coordenador da pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE. E completa o debate, André Felipe Barbosa de Menezes, promotor de justiça. Você pode participar do programa pelo e-mail opinião.tvu.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 34236836. Boa noite, senhores. Boa noite. O esforço da Constituição de 88 foi no sentido de enterrar a Carta Magna de 67, implantada pelo regime militar. E a pergunta que a gente traz para abrir o programa de hoje é, até que ponto essa Constituição de 88 foi realmente progressista, ela foi avançada e também até que ponto ela continua atual? Bem, vamos começar pelo Pedro. Boa noite, Valdir, professor Arthur Stanford, doutor André Felipe, os telespectadores. Em verdade, Valdir, eu acredito que a Constituição, hoje, celebrando-se os 25 anos, nós temos a reflexão do quanto nós avançamos. Antes desse aniversário cabalístico de 25 anos, muito se critica e muito se criticou e continuará se criticando alguns aspectos da nossa Constituição Federal. Mas, passados os 25 anos e analisadas todas as crises que passamos, e ela continua intacta, as instituições, a normalidade democrática está em vigor, então é sinal de que avançamos, sim. Muitas garantias fundamentais, direitos sociais, coisas que, à época da sua promulgação, desafiavam a política. Os políticos, os agentes políticos mais conservadores acreditavam que o nosso país seria ingovernável com esses avanços previstos na Carta Constitucional. E hoje se vê que não, que passados tantos turbilhões, continuamos numa normalidade democrática. Claro, carente ainda de efetivação de certos valores e princípios constitucionais e carente, sobretudo, de aprimoramentos e efetivação. Agora, acredito que temos que aprimorar e efetivar, mas a Constituição concretizou, em parte, a promessa de um pacto social por um país justo, solidário, mais fraterno, democrático. Contudo, a lei não transforma. A lei não tem esse papel, como ela é feita por homens, ela é falha também. Ela precisa que a cultura, simplesmente, estamos vivendo uma época de um aculturamento para a nova fase da nova Constituição. Quer dizer, a mesma Constituição encarada de uma forma pós-moderna. Agora, com olhares para frente, acreditamos que os próximos 25 anos serão melhores. Arthur, o esforço de nomes como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e tantos outros constituintes, eles fizeram com que essa Constituição, ela tivesse a medida certa, pelo menos lá em 88? Bom, a medida certa é complicado. O período em que estava se vivendo não foi um período fácil. A própria transição, ela requer vários cuidados e a maneira como isso acontece, né? Nenhuma mudança social se dá estanque e imediata, toda mudança social, ela tem uma transitoriedade, né? Mas eu acredito que sim, a gente conseguiu sair de algumas amarras. Outros pontos, a Constituição, nesses 25 anos, passou por várias mudanças, né? Mudanças, inclusive, na estrutura judiciária, criação de institutos inimagináveis na época, como o Conselho Nacional de Justiça. É uma questão cultural também que está, como o Pedro Henrique falou, o direito não é um mero documento escrito, isolado do mundo social, né? Ele é sociedade e, como sociedade, tem essa pauta da mudança social e como isso acontece. Mas eu acredito, sim, que com todos os movimentos hoje, com todas as polêmicas e as buscas de melhorias, a gente deu avanço, surgiram espaços para melhorias e mudanças da sociedade inimagináveis antes da sua existência. Claro, sempre vamos buscar que as coisas avancem mais ainda, que a igualdade social se mantenha como perspectiva de melhoria, a busca pela justiça e pelo meio de resolver os problemas com menos violência e agressividade e não deixam de ser nortes buscados pelo direito e pela sociedade em si. Essa união aí é que requer uma sociedade com vários outros elementos e a democracia, eu acho que ainda é o caminho que pode dar isso. E devagar, eu acho que a gente está caminhando e talvez os próximos 25 anos nos dê mais noção de para onde a gente pode seguir com todo o movimento atual de globalização. Nunca a sociedade, o Oriente e o Ocidente, esteve tão próximo, isso gera a união de uma cultura que antes não tinha. Então, paciência. Promotor André Felipe, antes de destacarmos alguns pontos da Constituição de 88, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Até chegar à Constituição, é claro que se passou por, a de 88 se passou por várias outras etapas. Foram, inclusive, a gente teve um período, que foi o período de Getúlio Vargas, onde algumas conquistas trabalhistas já foram implantadas. E depois vem um outro período, um período conturbado, como o período da ditadura militar. Ou seja, são diferentes momentos históricos do nosso país que vão resultando em diferentes cartas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse período que antecede 88. Boa noite, Valdir. Boa noite, Pedro, Arthur e a todos os telespectadores. Você mencionou uma coisa importante. Você se referiu aos chamados ciclos constitucionais. De fato, desde a primeira Constituição do Brasil, a de 1824, do Império, até a atual, de 88, nós tivemos a primeira da República, de 1891, tivemos a de 1934, de 1946, depois a de 67, a chamada Constituição de 69, aquela emenda constitucional número 1, que de fato foi, sim, uma nova Constituição, e a atual de 1988. Esses ciclos constitucionais mostram uma verdadeira cara do Brasil a depender de cada momento histórico. Ou seja, isso prova, em primeiro lugar, que a Constituição não é letra morta. A Constituição é um documento que espelha o momento que determinado país está vivendo. Esse momento pode ser mais duradouro, pode ser mais efêmero, pode ser estável ou instável, pode ser mais firme. E quando o Arthur diz isso aqui, talvez, depois de mais 25 anos, nós possamos falar um pouco mais sobre essa Constituição. Espero que ela dure, sim, mais 25 anos, e que dure muito mais. Porque o ideal é que uma Constituição, ela seja, sim, duradoura. Por que o Brasil teve tantas Constituições assim? Ora, antes da primeira Constituição do Império, nós tivemos aí na tentativa de se implantar no Brasil uma Constituição luso-brasileira, de 1822, não fosse um movimento da independentização do Brasil. Depois de tantas pressões para derrubar a monarquia, nós tivemos, finalmente, a instalação da República. Mas ainda estamos, hoje, buscando o sentido da República, da res pública, da coisa pública. Nós ainda tentamos nos livrar, por exemplo, do ranço da administração pública patrimonialista, em que o público se confunde com o privado, em que o administrador acha que o dinheiro público faz parte também da sua parcela de patrimônio. Nós tentamos vencer algumas barreiras sociais que são ainda, que estão impregnadas, não na Constituição, mas ainda em alguns governantes, algumas velhas práticas da chamada velha política, que ainda tentam resistir a esse processo de mudança e trazer de volta, por exemplo, alguns institutos que refletem o verdadeiro retrocesso que a Constituição de 88 tentou abolir, mas ainda está esperneando, ainda está agonizando, tentando sobreviver. Essa é uma grande realidade. Por quê? A Constituição, segundo uma visão sociológica, por exemplo, ela reflete os fatores reais de poder, ou seja, não se pode dissociar a Constituição de um país de quem exerce o poder. Já uma visão estritamente jurídica diria que uma Constituição reflete as instituições jurídicas, normativas, as instituições estritamente legalistas que vão dar firmeza, sustentação a um sistema jurídico. Já num ponto de vista político, nós podemos dizer que a Constituição está sim impregnada de política. E essa é uma grande verdade. É uma ilusão a gente querer dizer que direito e política são dois compartimentos distintos. Não. O fenômeno é único. A política não vive sem o direito, o direito não vive sem a política. Talvez a grande oportunidade de 25 anos de reflexão seja nós encontrarmos o ponto de equilíbrio, o justo meio, aquele ponto em que nós vamos permitir que o direito realize a justiça e que a política seja uma aliada, um instrumento de realização disso aí. As várias Constituições mostram que, a depender do sabor dos ventos desse ou daquele movimento político, a Constituição sofria severos ataques. Pedro Henrique, o André Felipe, ele coloca que seria muito bom que daqui a 50 anos estivéssemos ainda com essa Constituição. No entanto, a nossa Constituição hoje, a de 88, ela já apresenta 47 emendas. Para alguns, emendas são remendos. Ou seja, ela não já está muito remendada e daqui a 50 anos como estaria essa Constituição? Seria uma grande coxa de retalho? Enfim, qual a importância das emendas para uma Constituição? Isso é natural? Isso é um processo natural? Creio que natural nesse nosso sistema constitucional concebido na Constituinte de 88. Temos preservados valores fundamentais, cláusulas pétreas, como são chamadas, que são os principais pilares do nosso pacto social. Esses não podem ser mexidos. Agora, pelo próprio processo que se deu à Constituinte, onde forças heterogêneas, cada uma procurou sedimentar o seu ponto de vista, a nossa carta é prolixa. Então, ela vai além do que precisava ao regulamentar o sistema tributário, ao tratar do sistema previdenciário, ao tratar de direitos sociais, ao tratar da administração pública. Então, isso demanda que com o amadurecimento das instituições e as novas demandas sociais surgentes se façam alterações, se tem alterações no próprio texto constitucional para que possa-se, o arqueótipo legislativo possa ter amparo constitucional para regular os novos fenômenos. Então, eu acho natural essas emendas, elas se dão, infelizmente, uma preocupação que se tem que ter e o doutor André Felipe colocou bem, os desafios à Constituição são constantes em qualquer regime constitucional. mas o que a gente tem que prevalecer é por um poder, um sistema de freios e contrapesos adequado onde o poder judiciário possa exercer com independência e altivez o controle da constitucionalidade. E isso a gente vê, de certa forma, bastante implementado e efetivado e se aprimorando ano a ano no nosso país. Não só com instituições como OAB, Ministério Público, partidos políticos, confederações e sindicatos, exercendo o controle direto, o controle difuso, concentrado para toda a sociedade da inconstitucionalidade de determinadas normas como qualquer cidadão brasileiro através do poder judiciário podendo controlar a constitucionalidade que é uma coisa mutante. O valor constitucional ele tem carga ideológica. Então, com o passar do tempo ele vai mudando. Pedro, essas emendas elas podem vir para o bem ou para o mal. Como, por exemplo, a PEC 37 que foi reconhecida pela sociedade como sendo um desserviço, como sendo um retrocesso caso ela viesse a ser aprovada. A OAB de Pernambuco se firmou severamente contrária àquela PEC e acredito que em bom tempo a sociedade brasileira pressionou, foi às ruas e cobrou que não fosse amesquinhado os poderes do Ministério Público que foi um grande avanço para a nossa sociedade esses poderes. Arthur, você me permita devolver a palavra para o André que eu sei que ele estava afim demais de falar sobre isso. Daqui a pouco a gente encerra o bloco e lá volta eu me comprometo a passar inicialmente a palavra para você, Arthur. Mas agora fica com você. É verdade. Eu agradeço a você, Maurício. Eu comentava no início do programa, antes de ser início, na verdade, que eu costumo, desde o sepultamento da PEC 37, eu costumo aproveitar os momentos em que eu falo ao público para registrar o agradecimento, a gratidão do Ministério Público brasileiro. Isso é o que eu faço em nome do Ministério Público de Pernambuco, mas também de todos os ramos do Ministério Público do Brasil, para agradecer à sociedade brasileira ter ido às ruas, ter gritado contra esse absurdo que seria a PEC 37, mas também para conclamar a todos que não deixem o gigante adormecer novamente, não, porque a PEC 37, ou seja, o projeto de emenda constitucional da IPEC 37, esse projeto foi derrubado. Mas ainda há outros projetos e até PLs, os projetos de lei que tentam reproduzir o mesmo conteúdo da PEC 37 com uma disfarçatez absurda. E o que é que significa isso? É retirar do Ministério Público o poder de investigação, sobretudo a investigação criminal. E aí o contraponto que se faz é que nós vimos desmantelada uma organização criminosa. Está nas manchetes desse final de semana de hoje, sobretudo, em que numa parceria entre o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público de Pernambuco foi obtida, foi concretizada a prisão de um dos maiores líderes criminosos deste país que estava aqui em Itamaracá. Ou seja, não fosse o poder de investigação criminal do Ministério Público isso certamente não teria acontecido. Ok, muito obrigado pela sua consideração e a gente vai fazer um intervalo. Lembrando que você pode participar do programa através do e-mail opinião.tv ou arroba gmail.com pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 34236836. Voltamos dentro de dois minutos. De volta com o Opinião Pernambuco, os 25 anos da Constituição Brasileira estão na pauta de hoje. Participam dessa conversa Pedro Henrique Alves, presidente em Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil. Participa também Arthur Stanford da Silva, coordenador da pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. E completa o debate André Felipe Barbosa de Menezes, promotor de justiça. Bem, são muitos os pontos considerados como avanço na Constituição. Um deles é a eleição em dois turnos, a eleição majoritária em dois turnos e isso aí eu queria saber de você Arthur, até que ponto essa conquista ou ter colocado esse ponto dentro da Constituição representa significativamente um avanço para o país. Voltando, primeiro agradecer, eu não fiz isso no primeiro bloco, peço desculpa. o fato da eleição em si já é um avanço. Eu não sou nenhum grande estudioso em Direito Eleitoral, mas eu acho que a ideia dos dois turnos ela fomenta um tipo de debate no país e uma discussão política, das representações políticas e das forças que estão presentes que eu vejo como um avanço. Próximo disso tem o voto para 16, 17 anos. É, essa é uma grande polêmica inclusive na minha cabeça, como é que uma pessoa de 16 anos pode votar mas não pode dirigir. É uma noção de que importância tem o voto e que importância tem a responsabilidade de outros fatores. Para mim o voto é uma coisa muito séria, uma coisa não sei o quanto a gente pode imaginar é certo que várias pessoas hoje de 16 anos já não tem mais aquela lógica quando eu tinha 16 anos e a visão política e os debates constantes que estão presentes na sociedade atual. Eu não tenho muita clareza se isso seria realmente um avanço ou essa ideia porque eu não sei o quanto eles viram massa de manobra com uma certa facilidade maior que os mais velhos ou não. Por outro lado a inclusão desse grupo social num debate político com a importância maior e perspectiva de votar e realmente poder efetivamente se envolver no debate pode ser bem salutar e interessante. Minha cabeça é meio barra de opção. Pedro? Eu acredito que é compatível o método o sistema de dois turnos é compatível com o partidarismo nós não temos um bipartidarismo então nós temos uma liberdade de associação plena na Constituição para representar as matizes de pensamento de uma sociedade bastante diferente como a nossa e é importante que no tema majoritário nas eleições majoritórias se tenha a expressão de uma maioria para eleger um representante. Agora o AB defende inclusive essa coisa dos dois turnos inclusive na proporcional a nossa proposta de reforma política está previsto que se centre a primeira parte da eleição nas ideias nos programas e nos partidos fortalecer os partidos políticos uma das grandes mazelas da nossa sociedade hoje e que causa esse divórcio tão grande dos anseios da sociedade da população em relação aos seus representantes no parlamento seus governantes é justamente isso nós não valorizamos os partidos votamos em pessoas então a votação em duas etapas se daria dessa forma se elege a quantidade de representantes do partido X e no segundo momento vai se eleger aqueles deputados que cada um queira dentro de uma lista se fortalecendo a democracia partidária acho que um dos pontos que tem que aprimorar nessa constituição Valdir e muito é o sistema político a gente tem que melhorar sobretudo o eleitoral a aproximação do povo o exercício da cidadania de forma mais direta como conseguimos fazê-lo através da primeira lei de iniciativa popular no país aprovada no congresso que foi a lei da ficha limpa a UAB participou junto com tantas instituições parceiras em concretizar um grande avanço político que foi não deixar-se candidatar o político ficha suja isso já foi um avanço agora nós queremos exercitar mais e facilitar existe proposta de emenda constitucional para facilitar a reforma das leis a alteração de leis através da iniciativa popular se valendo da internet porque é muito difícil hoje coletar assinaturas nesse país e cumprir as exigências de uma lei de iniciativa popular mas é importante que a população possa exercer de forma mais direta o controle social e a cidadania através inclusive de leis de iniciativa popular como a de reforma política eu acho que estamos entrando na fase da constituição passar a ser efetivada de forma mais rápida através da cobrança direta da sociedade é o momento que vivemos certo quando se fala em reforma política a gente vem logo à tona a questão também da quantidade de partidos que hoje estão no Brasil e que tem sido motivo de muita discussão e de muito assunto na mídia sobretudo na semana passada com a história lá da rede sustentabilidade que não conseguiu passar mas assim hoje o país ele é considerado um país com muitos partidos políticos um país ele precisa realmente de uma grande quantidade de partidos ou funcionaria melhor com uma quantidade menor e de que forma promotor a sociedade ela passa a ter voz ela passa a ter direito na discussão de um tema tão polêmico essa é uma questão importantíssima o artigo primeiro da constituição federal de 1988 já diz que são fundamentos da república federativa do Brasil a soberania a cidadania a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e veja por último o pluralismo político é justamente isso que você abordou esse pluralismo político pressupõe sim a existência de partidos políticos e mais de dois partidos políticos contrastando com a polarização que já existiu na história política brasileira com dois únicos partidos eu acredito que a questão maior não é nem a existência de partidos políticos ou de muitos partidos políticos não é a existência é a consistência dos partidos políticos para evitar o que hoje se fala de partidos de ocasião partidos cujas legendas são verdadeiros instrumentos acordos a acordos pontuais para esta ou aquela eleição mas a questão mais complexa a meu ver está no papel que o povo exerce nesse contexto porque os partidos existem para representar o povo no processo democrático o povo participa votando em representantes seus nós temos uma democracia não direta mas representativa na verdade a Constituição diz que o poder emana do povo mas vamos analisar bem isso aí o poder não está no povo ele emana do povo ele está nos governantes nesse contexto é necessário lembrar o que Friedrich Miller já disse numa obra sua quem é o povo que o povo ele pode ser concebido como o povo ativo justamente aquele povo que vota aquele povo que participa do processo democrático do processo eleitoral o povo como destinatário de prestações civilizatórias do Estado como ele diz que é aquele povo que recebe o que o Estado tem a oferecer com compromissos sócio-ideológicos o povo como participante de um ciclo de atos de legitimação porque sem a legitimação popular governante ele não se sustenta no poder mas às vezes e o mais difícil de conceber é quando o povo ele funciona como um mero ícone existe no Brasil hoje um processo de iconização do povo é o que Miller chama de desrealização é o entrerealizir ou seja o povo simplesmente ele é ignorado e quando o governante precisa de um povo ele fabrica um povo veja as recentes manifestações populares quando o povo saiu às ruas para cobrar políticas públicas mas efetivas começou a haver o que? uma penetração condenável e indesejável dos vândalos mas os vândalos passaram a ser identificados como manifestantes ou eles foram talvez infiltrados eles não se infiltraram talvez há o pensamento de que eles foram infiltrados para deslegitimar as manifestações populares e aí qual foi o resultado que nós obtivemos? o arrefecimento a diminuição dos protestos nas ruas e o que é que se levou? isso conduziu a simplesmente a uma situação que o povo estava contestando e aí o povo começa a ter memória curta tudo volta a ser como Dante no quartel de Abrantes ou seja mais importante do que pensar no pluralismo político é na valorização do povo para fortalecer os partidos e a representação política bom, temos algumas perguntas já do público uma delas é do Júlio César de Barreira por que não se ensina a constituição na escola e se ele fala em escola a gente passa a palavra para o professor acho que ele está falando talvez segundo grau o pessoal de ensino fundamental veja eu acho fundamental a inclusão da sociologia e da filosofia de volta ao ensino e eu acho que deveria sim ter um espaço não só da constituição mas das noções básicas de direito em cursos em algumas escolas tem movimentos para ensinar a lei do trânsito e essas coisas mas eu acho fundamental que a sociedade como um todo tivesse um momento nas escolas em ensino básico e fundamental dedicado às noções básicas de direito às ideias centrais e não nos moldes da moral e cívica claro não jamais uma ideia de não é o instituto e aquele decoreba dos institutos mas uma noção do direito como sociedade a noção do acho que é uma ótima ideia essa o SBB é o João Barbosa de Lima de Itapesuma a frase de Ulisses Guimarães a constituição cidadã se concretizou ou temos que esperar muito Pedro estamos em processo de concretização isso é uma constante isso está dentro da dinâmica social e de evolução institucional ela vem se concretizando Ulisses disse também que ela tinha cheiro de futuro essa constituição e realmente era uma constituição que como o professor mencionava há pouco ela é prende normas programáticas como que irradiando para o futuro aonde nós devemos ir aonde o legislador deve se ater isso é muito bom porque permite dentro da dinâmica do direito da prestação jurisdicional você vê hoje o Supremo de forma mais ativa corrigindo omissões por exemplo do nosso legislativo então para a concretização da cidadania então eu acredito sim que vem se efetivando paulatinamente a carta cidadã apregoada por Ulisses Guimarães tudo é possível acontecer em um programa de debate ao vivo como o Opinião Pernambuco inclusive a gente voltar para o tema que já foi tocado pincelado então isso faz parte da dinâmica do programa e aí o professor Arthur ele tinha feito aquela colocação em relação aos 16 17 anos para o voto mas há uma outra questão também que tem a ver com essa idade que é exatamente a redução da maioridade penal que tanto se discute e aí propõe-se uma emenda para a redução da maioridade penal mas ela é polêmica e a sociedade ela precisa ser envolvida também nessa discussão aí eu volto a palavra para o promotor André veja bem em primeiro lugar devem ser respeitadas as duas posições quem é contra tem boas razões quem é a favor também tem boas razões não se pode defender aí uma espécie de maniqueísmo não existe o grupo do bem e o grupo do mal ah se você é contra você é a favor dos bandidos se você é a favor você quer maltratar os meninos veja bem a questão toda está no grau no nível de aprofundamento das questões relativas à educação no país à politização a socialização nesse ponto não se pode ser redicionista mas é fato que o homem é produto do meio toda generalização é burra Nelson Rodrigues já disse toda unanimidade é burra mas já que toda generalização também o é não se pode dizer que em 100% dos casos o menor tem a possibilidade de ter pleno discernimento sobre aquilo às vezes o menor de 16 anos ele é usado como instrumento como escudo daquele maior não é reduzindo de 18 para 16 para 14 ou para 12 a gente vai resolver um problema de base um problema estrutural a questão não está em responsabilizar um menor de 16 anos já e não esperar que ele faça 18 anos pela prática de um ato infracional ou seja um ato que corresponde a um crime está em prevenir a ocorrência dos crimes outro fator que não justifica mas explica também alguns movimentos é a dor a mídia mostra profundamente a dor de famílias que foram intimadas por conta da ação de adolescentes por exemplo mas e a dor também das famílias cujos adolescentes estão nas ruas entregues das drogas ou seja nós precisamos fazer um balizamento em torno da efetividade de políticas públicas para impedir que o adolescente se entregue ou seja corrompido pelo mundo da criminalidade se essas políticas funcionam bem a criminalidade juvenil diminui se a gente diminui a idade da maioridade penal de 18 para 16 para 14 para 12 a gente vai superlotar os presídios vai aumentar a população carcerária cuja realidade é dramática caótica e insustentável no país então não é porque a gente vai criar um outro problema que a gente vai impedir a redução na barata penal mas eu acredito que nós estamos tentando atingir os efeitos sem querer atingir realmente a causa nós não podemos fugir da causa e não pensar nos efeitos eu particularmente sou contra questões como essa me parece que não não se imaginava incluí-las numa discussão num período anterior como foi o período da constituição de 88 e como o senhor falava no primeiro bloco isso demonstra que há sempre uma ligação dos grandes temas que norteiam o andar da sociedade com aquele momento histórico do país outros temas eles são recorrentes um deles é a questão do meio ambiente e aí nós tivemos nós tivemos toda a tentativa dos ruralistas no sentido de conseguirem uma maior ocupação nas margens dos rios com a questão dos 15 ou dos 20 metros nesse sentido houve um veto da presidente Dilma Rousseff em relação a uma ampliação da faixa que era reivindicada pelos produtores de madeira isso é realmente importante para o crescimento para a evolução democrática do país Pedro até que ponto essas questões elas devem ser observadas com mais atenção pela sociedade para que não se transformem em emendas e em projetos de lei e adulterem a nossa constituição meio ambiente é um exemplo típico do que nós conversávamos sobre valor constitucional e norma principiológica de que um desenvolvimento socioeconômico no país se dê em estrita harmonia equilíbrio com o meio ambiente então é um valor que vem a cada ano e a cada década então você nota o quanto se evolui o quanto na nossa adolescência nós convivíamos com verdadeiras aberrações de violação ao meio ambiente no nosso quintal nas nossas ruas de poluição de cortes de árvores indiscriminadas e isso foi um conceito que as cidades as sociedades foram se aprimorando o código florestal foi claro o objeto de muita polêmica e de tensões econômicas e sociais natural de todo sistema político como o nosso onde setores produtivos se opunham aos setores preservacionistas e se encontrar um meio termo fruto de uma constituição como ele disse que permite essas discussões de forma democrática e equilibrada acredito que ainda vá se avançar nessa questão o código florestal ainda está em profunda discussão da sua abrangência do seu alcance inclusive nos tribunais a sua aplicação sobretudo em área urbana áreas de preservação permanente o que aonde existe área de preservação permanente áreas consolidadas ou não consolidadas isso é uma discussão que vai se ter e o tribunal o poder judiciário vai ser o último a dar como sempre como no nosso sistema é preconizado o Supremo Tribunal Federal vai ser a última palavra como na de demarcação de terras indígenas conceitos que estão lá na constituição só que tem que ser desvelado desvelado irradiado e efetivado através em última análise pelo Supremo Tribunal Federal que é quem vai dizer o que é que a constituição fala então eu acredito que temas como a da efetivação do nosso código florestal e a sua abrangência interpretativa vai ser objeto de decisões judiciais que nós vamos observar não necessariamente para o ano dois anos três anos porque às vezes é o ritmo da política e política falando de forma ampla e não dos agentes políticos pode ser que daqui a 10, 20 anos estejamos falando disso ok o Opinião Pernambuco continua aberto para sua participação através do e-mail opinião tvu arroba gmail.com pelas redes sociais twitter e facebook e pelo telefone 34236836 voltamos daqui a pouquinho volta com o Opinião Pernambuco e o tema de hoje são os 25 anos da constituição do Brasil participam do programa o Pedro que é representante da UAB o professor Arthur e o promotor André Felipe bem esta semana está sendo considerada ou está sendo colocada para a população como sendo uma semana de luta pela expressão da liberdade essa campanha nacional está envolvendo várias organizações sociais e inclusive o núcleo de tv e rádio está participando também com o debate de segunda a sexta de 11 ao meio dia na rádio universitária FM mas a gente não poderia num programa em que fala sobre constituição colocar esse tópico aqui na nossa mesa de discussão e um ponto que é muito polêmico começa pelas concessões dos canais das emissoras de rádio e tv a ocupação desses espaços e a participação social no sentido de se ter uma comunicação mais democrática gostaria de que a gente desse uma passada aqui ouvindo a opinião de cada um de vocês sobre a forma como a constituição trata essa questão hoje e qual seria a forma ideal e de que maneira a sociedade pode de fato participar para promover alguma mudança começar pelo promotor André Felipe a liberdade de comunicação de expressão de pensamento de informação é fundamental em qualquer democracia não se pode pensar em um estado democrático sem essa liberdade de dizer de pensar de se comunicar e de comunicar eu lembro aqui que o Supremo Tribunal Federal demorou anos a fio mas finalmente declarou inconstitucionais os artigos da lei de imprensa relativos aos crimes de opinião a criminalização da conduta do jornalista de manter o público informado e não só a criminalização do direito de informação ou a informação mas a própria censura que era uma rotina no nosso país antes da abertura política abertura democrática e vez por outra ainda quer voltar ou seja a história é cíclica travestida de instituições democráticas e nós devemos ter muito cuidado com isso aí porque existem limites estreitos limites tênues entre a liberdade em si de dizer o que se pensa e por exemplo o direito à honra e à imagem mas em hipótese alguma se deve utilizar o direito à honra e à imagem para diminuir o direito da liberdade de imprensa da liberdade de comunicação para realmente veicular aquelas informações que são importantes sobre o que interessa ao público não são aqueles detalhes aqueles pormenores aquelas intrigas de comadre sobre a vida daquele artista sobre o que o político fez que roupa estava usando não é o uso do dinheiro público são as conversas são as ideologias que permeiam o congresso nacional ou seja tudo aquilo que diz respeito ao público em geral veja bem vamos colocar um pouco de pimenta no debate quem sabe o que interessa ao público é realmente quem está produzindo essa comunicação ou é o próprio público que numa situação mais avançada deveria ser também o ator você tocou no ponto importantíssimo eu estava observando as perguntas feitas e o programa ele está transitando muito num conceito chamado limite onde é que está o limite da idade onde é que está o limite da participação onde a sociedade pode se engajar onde está o limite do poder político para controlar dizer o pode ou não pode e esse tema da comunicação é fundamental a quantidade de rádios comunitárias que também participam vários meios alternativos que estão acontecendo a sua pergunta fundamental como é que alguém se arvora a pretensão de dizer que sabe o que as pessoas querem saber a perspectiva que eu trabalho o meio de comunicação ele é um sistema social tão importante quanto o direito à economia à política e qualquer outro ele tem suas instituições tem seus programas de controle tem suas formas de chegar na sociedade agora volta aí a questão de estar aí então o limite aí o problema do limite volta para a educação incrível como a gente volta para a educação porque caberia essa liberdade da sociedade que se a gente forma e educa as pessoas para ter uma auto leitura das coisas para ter como avaliar o que houve e o que considerar do que houve fazer o filtro do que houve e debater e polemizar em vários outros espaços nas escolas em mesas de bares em qualquer lugar isso é que é o fundamental é fundamental uma ampliação do espaço de televisão pública mais televisão pública talvez rever essa forma da concessão tão como está hoje no Brasil agora não sei as forças políticas como é que vão lidar com essa polêmica agora de rever essa lei sabe esse ter um lugar de fala ou seja ocupar um espaço de ação efetivo no lado da produção do conteúdo tem sido fruto de um movimento muito grande da sociedade inclusive aqui em Pernambuco nós temos o Fopecom que é uma das entidades que encabeçam esse movimento inclusive há uma proposta de um projeto alternativo ao modelo de comunicação que é praticado no Brasil e esse projeto ele está naquela fase de colheita de assinaturas tentando alcançar aqueles um milhão quatrocentos e alguma coisa né o perco aí de assinaturas para poder ganhar força e interferir exatamente no Congresso Nacional e aí como o Pedro ainda não se colocou sobre essa questão gostaria que você falasse sobre esse tipo de movimento né e sobre essa perspectiva da sociedade no sentido de produzir realmente uma comunicação mais democrática a democratização dos meios de comunicação é um dos fatores eu acho de fundamentais para o desenvolvimento pleno da cidadania para que a concentração de poder seja menor então é inegável que a concentração de veículos e seja uma concentração de poder e é inegável que o veículo de comunicação é instrumento sim de formação de convicções e de eventualmente distorção de uma verdade democrática inclusive eleitoral isso é uma preocupação que nós devemos ter mas nós queremos como principal valor é a liberdade autorregulamentação eu acho que não é uma esfera para o poder estatal intervir sobretudo na questão da geração de conteúdos acho que os conteúdos então tem que estar livre sobretudo no direito informativo e na área jornalística a liberdade de expressão tem que ser levada além do limite quando se está se tratando de questões jornalísticas e de direito o direito o interesse público maior de ter acesso mas no entanto a UAB ela concorda com o marco regulatório qual marco regulatório a UAB não concorda com o marco regulatório marco regulatório tem que ser discutido qual marco regulatório entende? qual o marco regulatório não regulação de conteúdo a UAB defende de forma muito intransigente a liberdade de informação essa sim que não deve ser tolida nem pelo judiciário como ensaiou-se recentemente no país em três ou quatro hipóteses recentes o Supremo Tribunal Federal inclusive colocou um freio de arrumação só para ficar claro aqui não ficar nenhuma dúvida eu perguntei defende um marco regulatório o senhor coloca qual marco regulatório mas é fundamental que exista um marco regulatório marco regulatório do que? do direito do audiovisual das novas concessões das concessões de novos canais de tv de rádio sim qual rádio qual o marco para a gente defender ou não Arthur eu acho que tem sim tem que ampliar isso tem que mudar tem que mudar essa legislação aumentar a liberdade mas fundamental é que haja o direito das das partes envolvidas poderem se expressar e falar o que acontece muito talvez seja aí onde você esteja querendo exatamente enfatizar grupos de monopólio de domínio de conteúdos e de espaços de expressão que eliminam vários outros espaços de expressão e aqueles não tem como acessar esse outro espaço para poder também se colocar na sua visão e nas coisas e realmente isso acontece e como superar isso só mudando essa estrutura mesmo certo vamos para mais uma pergunta do Helder da Boa Vista para o promotor as constituições brasileiras foram todas copiadas de outros países o Brasil não tem pessoas competentes para fazer uma constituição de acordo com nossa realidade interessante essa colocação é fato que muitos dos textos constitucionais foram inspirados por exemplo o texto constitucional de 32 foi inspirado na constituição de Weimar na constituição alemã nós temos por exemplo o mandado de segurança que é uma ação constitucional uma ação tão importante para a defesa do cidadão do seu direito líquido e certo é um instituto importado da Itália o mandado de injunção veio do injunction do direito inglês o próprio habeas corpus também vem do direito inglês apesar de ser uma expressão latina a verdade é a seguinte existe uma máxima entre os estudantes de direito que em direito nada se cria tudo se copia mas não é no sentido pejorativo do termo nós precisamos compreender que os sistemas jurídicos no mundo inteiro eles têm uma certa interpenetração não existe um direito brasileiro que seja só brasileiro ou um direito italiano que seja só italiano nós temos hoje que compreender um fenômeno que é a história dos grandes sistemas jurídicos contemporâneos de onde veio o direito brasileiro veio o direito português mas o direito português veio do direito italiano que tinha uma mescla com o direito espanhol e direito português veio tudo isso do direito romano mas isso para aqueles países que tiveram uma forte influência do direito romano e também dos povos bárbaros ou seja nosso sistema jurídico é um sistema romano germânico já nos Estados Unidos da América na Inglaterra por exemplo é tudo ao contrário praticamente é a chamada common law se no sistema romano germânico a coisa de um jeito a common law pode ter certeza vai ser do jeito contrário isso é explicado por conta da história até pela influência que a igreja católica queria manter ao retomar o estudo do direito romano a partir do ano 1000 em que o direito inglês teve que se separar da igreja católica e foi fundado o anglicanismo com aquela história que a gente aprende na oitava série de que o rei Henrique VIII queria casar com a cunhada Ana Bolena mas na verdade ele queria partir romper com o julgo da igreja católica ou seja não existe isso de falta de pessoas competentes existe sim um intercâmbio de institutos que deve sim acontecer porque o que funciona bem em um determinado sistema jurídico se puder funcionar bem também em outro que haja essa interpenetração mas o que é ruim a gente não deve importar não o Arlan Gadelha excelente programa gostaria de destacar que muito se fala das emendas ao texto original mas o próprio texto de 88 fez previsão de revisão nas suas disposições transitórias em 5 anos o que não foi feito isso é uma colocação dele o nosso programa já está avançando e eu queria que a gente tentasse respostas mais rápidas e um assunto assim que eu não gostaria de deixar de fora é a questão da greve a greve é um direito constitucional levantou-se aí polêmica sobre os direitos às manifestações que também são constitucionais mas com algumas ressalvas e a palavra está com você direito à greve no serviço público por exemplo é um dos casos pioneiros de um ativismo do parte do nosso Supremo Tribunal Federal em suprir uma lacuna do nosso legislador que nunca legislou a regulamentação de até onde o serviço público pode o servidor público pode ou não entrar em greve em outros casos como também da multa proporcional de demissão do seletista do empregado o Supremo Tribunal Federal vem exercendo esse papel de suprir a inércia esse divórcio do constituído o poder constituído o poder constituído derivado ou mesmo o legislador ordinário não atender o que a Constituição mandou a nossa instituição por exemplo ajuizou em junho uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão porque até hoje o Congresso Nacional não regulamentou o estatuto do usuário do serviço público é uma das carências da nossa sociedade é melhores serviços públicos então vamos procuramos através do judiciário através do Supremo ditar olha Congresso Nacional faça a sua parte edite quais são as normas que asseguram maior qualidade de serviço público para o cidadão então eu acho que isso é fundamental a gente está lá na Constituição mas precisa abrir aquilo efetivar aquilo e as manifestações manifestações liberdade plena de associação conforme preconizado na nossa Constituição liberdade dentro dos limites da lei que não infrinja a ordem jurídica não parta para o crime a gente é contra o crime a favor de toda manifestação e saudamos que a população vá às ruas sobretudo nesse momento histórico de tanta carência o Roberto Fernandes discutir Constituição no Brasil é piada ela não é cumprida o Lula Cerquinho de Casaforte parabéns pelo excelente nível do programa em especial ao professor André e aí estamos pô meu Deus ainda tem algumas perguntas aqui falar em redução da maioridade penal é ferir um direito fundamental e portanto uma cláusula pétrea aí pergunta qual a posição dos participantes a gente já teve essa participação doutor André qual a sua opinião sobre a portabilidade do mandato parlamentar em caso de novos partidos isso fortalece a democracia se o senhor garantir que responda em 30 segundos a palavra está com o senhor veja os argumentos são fortes de um lado e de outro eu acredito que o mandato na atual conjuntura não é do candidato é do partido mas às vezes me dá uma vontade muito grande de que o mandato seja assim do parlamentar porque a grande realidade é que a gente não vota do partido a gente vota naquele parlamentar naquele candidato que se identificou com a gente e a gente se identificou com ele porque no frigir dos ovos existem sim partidos que não tem uma ideologia muito firme talvez ao sabor dos ventos ela varie para um lado ou para o outro mas a verdade é que pertence ao partido nós temos agora só 30 segundos e aí eu vou colocar a pergunta sem olhar para os olhos de vocês e um de vocês responde de que maneira essa constituição ela pode ser uma constituição melhor para o país a partir desse momento em que nós nos encontramos eu deixo dizer e insistir no que foi dito acho que por todos aqui o direito ele não é um texto legal que está colocado a leitura desse texto a implementação e a efetividade desse texto depende de todo mundo não vai ser só o judiciário que vai dizer o que é a constituição não vai ser só os partidos políticos as manifestações estarem na rua isso é fazer a constituição isso é mostrar à sociedade o que é que nós somos tem que ter manifestação tem que fazer as manifestações se tem vandalismo vamos identificar o que é isso será que nós chegamos a um nível de repressão da liberdade em que a sociedade só se expressa com vandalismo quem está promovendo isso ou por que isso será que são infiltrados quem está atrás desse interesse mas a sociedade tem que se manifestar e a constituição está exatamente na sociedade se manifestando não num papel cico então boa noite aos senhores muito obrigado a vocês também que nos acompanharam até aqui peço desculpa se alguma pergunta acabou ficando de fora agradecemos pela participação efetiva boa noite e até o próximo programa e até o próximo programa